E aí galera do YouTube aqui, beleza? Aqui que eu falo, é o Felipe, esse é de mais um tutorial E dessa vez eu tô aqui no rabo mesmo, no rabo normal E hoje eu vi um tutorial bem simples de como ganhar mobs grátis, isso mesmo É bem fácil, você vai ter que ter Dunctures E você vai aqui na loja de Dunctures, vem aqui ó, acessórios de mascotes Você vai comprar 5 desse rosa ou azul, você vai comprar 5 dele Ok, eu já comprei os meus, vou comprar 5 Beleza, você já viu que eu já tenho algumas coisas aqui Depois se eu comprar 5 deles, você vai vir aqui em Furnimatic Aqui em Furnimatic Vai abrir seu inventário e você vai arrastar eles Galera, se você comprar e ele não aceitar, vocês é basta, vocês colocam ele no chão Assim ó, vocês vão colocar ele no chão Beleza, vocês colocam todos no chão Depois recolhem todos eles aí Que eles vão desbugar, né Eu não sei porque acontece isso, mas Pra quem não souber Pronto aí Então agora vocês podem arrastar normalmente Vocês também podem usar a porta de borracha ou bolinha ou outros Você pode usar todos os móveis que tivessem negócios de reciclagem Depois de colocar 5, clica aqui em ligar Depois de fechar, você vai abrir seu inventário Vai ter um novo mob, né Desculpa aí galera Então você vai colocar seu mob aqui no quarto Você vai abrir ele e clicar, abre a caixa E aí ó, você ganhou um mob aí, ó Cadê? Tá, eu não sei pra onde que foi, né Ah não, tá na minha frente Então aí é só um mob aí Então é bem fácil Você tem chance de ganhar vários mobs diferentes Ok? Então esse foi o tutorial galera Obrigado pra quem assistiu o vídeo E falou, até o próximo Falou